Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu vim aqui só comunicar uma coisa bem rapidinho pra vocês. E olha como eu faço as pinhas, gente. Meu Deus. Então, gente, de uns dias pra cá, né, vem acontecendo com frequência do YouTube estar tirando minhas inscrições dos canais, né, que eu sempre assisto. E aí eu queria saber com vocês se isso já aconteceu, porque comigo já tinha acontecido. Então, isso já tinha acontecido, mas foi bastante, já tinha bastante tempo. E agora tá acontecendo, mas tá acontecendo com muita frequência, entendeu? Eu vou lá, assisto, comento e depois o YouTube vai. E aí, gente, eu queria saber, né, com vocês, se já aconteceu com vocês, se tá acontecendo. O que é que eu faço, né, pra poder evitar isso? Porque é muito chato, né, as pessoas até pensam que a gente fica entrando e saindo do canal delas. Mas não é isso, gente, tá? Eu quero só informar aqui o que tá acontecendo, tá bom? E era esse o recadinho. Deixem aqui nos comentários sugestões de como evitar, né, que isso aconteça. Porque é uma coisa muito chata, né? Pra mim também, às vezes eu quero assistir a pessoa e eu vou lá procurar e já não tá mais. E é isso, gente, tá bom? Um beijão e tchau, tchau!